Tudo bem, pessoal? De comentários sobre Escape Room 2, extensão máxima, Tournament of Champions, dirigido por Adam Robitel, sequência do filme de 2019, que conquistou mais de 160 milhões de dólares de bilheteria, o que eu considero extraordinário, visto que o longa custou 9 milhões. Tinha a previsão de lançamento em abril de 2020, foi adiado várias vezes por causa da pandemia, a Sony não vendeu os direitos e agora, aos poucos, vai chegando nos cinemas, a previsão de estreia no Brasil é para o final de agosto. Eu gosto do conceito de Escape Room, pessoas presas em um local que precisam unidas solucionar um grande quebra-cabeça em busca da sobrevivência. O filme de 2019, no entanto, não tem conclusão. Ele abre mão de explicações básicas justamente para encaminhar uma sequência e estamos aqui discutindo sobre ela. Geralmente, no começo da nova temporada de um seriado, o canal de televisão, o serviço de streaming te oferece um resumo de 2, 3 minutos. E Escape Room 2 começa com o mesmo estilo de resumo de 2, 3 minutos. Te explica tudo o que aconteceu no filme anterior, que eu considero raríssimo no cinema. Porque o roteiro trabalha com flashback, trabalha com diálogo direto, até levando em conta a noção de franquia, referenciando o filme anterior. Agora, resumo? Olha, só tem duas explicações. A primeira é pelo marketing, que aí a Sony diz que o filme é acessível, que você não precisa ter assistido Escape Room de 2019 para entender esse. E a outra explicação, que pra mim é principal, é que a história é tão fraca, mas tão fraca, que o público não tá nem aí. O público não se interessa pelos personagens. O público se interessa muito mais pelos quebra-cabeças. O problema dessa sequência é que, mesmo com investimento maior, a ideia de Escape Room já não funciona tão bem. O roteiro necessita de muito boa fé por parte do espectador, várias explicações são grosseiras, e ao invés de bons efeitos práticos, agora você tem um filme abarrotado de efeitos especiais, mas efeitos especiais de baixíssimo nível que comprometem muito a experiência. Zoe, interpretada por Taylor Russell e Ben, interpretada por Logan Miller, buscam por justiça após os acontecimentos que abalaram suas vidas. Na cidade de Nova York, eles buscam confrontar a organização que criou as Escape Rooms, mas acabam presos com outras pessoas em armadilhas mais elaboradas. Se a história já não era o ponto forte de Escape Room, vídeo resumo, agora produtor, diretor, roteirista, eles jogaram tudo pro alto. Nada mais interessa. Nós temos em uma cena, por exemplo, a explicação constrangedora do subtítulo do filme nos Estados Unidos, Tournament of Champions, porque a ideia é trabalhar com uma noção de risco maior e de maior inteligência. E aí existe uma curiosa relação na medida que o filme quer propor que todos os personagens envolvidos nessa história são extremamente inteligentes, mas, na verdade, eles tomam uma série de decisões estúpidas. A suspensão de descrença, portanto, é muito necessária e, mesmo assim, existe um estranhamento porque o próprio filme busca a caótica cidade de Nova York. Por um lado, eles querem aproveitar da introdução, o glamour da cidade é a sua noção de uma metrópole muito movimentada. Por outro lado, eles querem que você, caro espectador, aceite que ninguém notaria o desaparecimento de um vagão de metrô do principal sistema de transporte público dos Estados Unidos. A Taylor Russell se consolida aqui como protagonista de Scape Room, mas com grande custo, porque desde cedo parece que todos os novos personagens são descartáveis. E apenas no segundo filme da franquia, Scape Room já precisa de uma grande reformulação em seu conceito. Como eu falei, o objetivo é sair o mais rápido possível de uma situação, só que nessa sequência, o segundo decisivo é abusado ao máximo. No filme anterior, tivemos um trabalho bem legal de movimentação que ampliava a sensação de claustrofobia. Isso é abandonado para focar apenas nos efeitos especiais. E olha, é o pior trabalho de CGI desse ano. Superou o The Unholy, rogai por nós, que eu já comentei sobre aqui no canal. E por fim, eu trago uma outra questão para debate. Em filmes como Jogos Mortais, temos uma situação grave e o espectador pensa, ok, o que eu faria se estivesse ali? E eu realmente acredito que os produtores de Scape Room não têm esse mesmo objetivo. A história não é importante, o que interessa são as armadilhas. Mas o filme se sabota, porque ele não oferece para o espectador um cenário completo. Propositalmente, faltam peças para o quebra-cabeça. Então, na minha visão, é um filme incompleto que sequer sustenta 80 minutos de duração. Ao invés de diálogos, temos como marca gritaria na tentativa desesperada de causar certo pânico. Eu fecho Scape Room 2 com a nota 3. E mais uma vez, não tivemos conclusão para essa história, porque a ideia é de franquia, a ideia é de uma sequência. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!